...de uma bichória de temáticas... Bom dia! Bom dia! Meus amigos! Estás sem microfone? Agora já estás com o microfone. Vocês buscam boa disposição numa rubrica radiofónica? Eu pessoalmente busco. Buscam também adquirir conhecimentos relativamente ao mundo que vos rodeia de modo a criar uma mescla de diversão e aprendizagem? Sim, sim, é exatamente essa mescla que eu busco. Tu buscas essa mescla? Eu busco essa mescla. Então não busquem mais, pois eu tenho a rubrica ideal para todos. Refirme à rubrica... Introdução ao Estudo da Vida, capítulo 247. Então, mas começa no capítulo 247? Não, isto são fascículos colecionáveis. Pois quando a coleção estiver completa as pessoas organizam por ordem. Ok, então hoje é sobre o quê? Cabeleireiros de senhoras. Bem, mas em que medida é que cabeleireiros de senhoras são tema na introdução ao Estudo da Vida? Na medida em que são um aspecto central da vida, Vasco. Não são, não. São. Eu sou diretor e coordenador da prestigiada coleção Introdução ao Estudo da Vida e defini o programa Após Madura Reflexão. Tu não desempenhas qualquer cargo nesta prestigiada coleção? Eu estou disposto a dar uma oportunidade ao tema Cabeleireiros de senhoras enquanto tema merecedor de um capítulo na rubrica Introdução ao Estudo da Vida. Obrigado, Nuno. Sempre foste o meu predileto. Que palhacinho. Vamos então começar. Há diferenças radicais no modo como indivíduos do sexo masculino e feminino vão ao Cabeleireiro. Tomemos o meu exemplo. Tomemos. Estão prontos para tomar? Prontos. Estão ouro? Tomemos. Vem embora. Eu dirijo-me ao barbeiro e digo, senhor Serafim, rapo-me isto se faz favor. Passados 20 minutos estou em casa. Um indivíduo do sexo feminino para ir ao Cabeleireiro tem de meter dias de férias. Ah, pá, que exagero. Não é. Olha, começa a resistência à divulgação científica. É muito frequente termos esta conversa com indivíduos do sexo feminino. O que é que se passa? Estás a fazer a mala? Sim, sim. Vou ao Cabeleireiro. Volto em Abril. Ah, pá, a sério. Que disparate. Não é. Menina, isto é humorismo de investigação. Eu fiz pesquisa. Estive no terreno. Encontro-me na posse de dados. Vocês não vão ao barbeiro. Vão à boxe da Ferrari. É todo um vasto leque de tratamentos que vos são ministrados. O corte do cabelo é tão demorado que dá para tratar do resto do corpo todo. Dá para fazer mãos, fazer pés, arrancar cabelos do nariz, arrancar cabelos das sobrancelhas, arrancar cabelos do buço, descolorar cabelos do buço, aparar pontas espigadas do buço. Ricardo, ninguém tem pontas espigadas no buço. Errado. Apresenta esta fotografia da minha tia Alzira. Como eu disse, recolhi documentação. Eu ainda não estou convencido relativamente à pertinência deste tema enquanto parte de um corpo sistematizado de conhecimento. Sei pá, tu falo, mas não estou convencido. Vasco. Os cabeleireiros proporcionam serviços de manicura que duram horas. O corte e o penteado demoram tanto tempo que as unhas crescem vários centímetros no cabeleireiro. É mentira, hein? Senhoras e senhores, apresento as máscaras de parafina para as mãos. Uma espécie de cera quente que hidrata muito bem. Mete-se as mãos num género de uma gosma e espera-se para aí uma tarde. E depois tira-se e está tudo realmente muito suave. Olha, eu desconhecia isto. Isto e muito mais, Pedro. São questões que têm sido escamuteadas. Só para o cabelo há máscaras de brilho, máscaras de nutrição, máscaras de hidratação, máscaras reparadoras. Há mais máscaras nestes cabeleireiros do que no carnaval de Tarreja. Impressionante. Eu estou a tomar apontamentos. Eu ainda não estou convencido. Vasco. Em termos de cabelo e só no âmbito do pintar, temos nuances, madeixas, baleares, reflexos... Reflexos são brilhos? Não. Para brilhos há máscaras. Para brilhos há máscaras. Presta atenção. Há ainda farandol, uma espécie de tinta que sai, e californianas, que consistem em pintar as pontas mais claras para fazer efeito de praia. Era o antigo cabelo estragado, mas agora paga-se para fazer. Qual é que é a diferença entre nuances e madeixas? As nuances são mais fininhas. Tudo isto é feito, muitas vezes, com materiais que tresandam. Por isso é que nos anúncios a tintas e shampoos, a modelo sacoda a cabeça como se estivesse a desenhar um sinal de infinito no arco ou nariz. Em termos de escovagem... É porque tresanda. Por isso é que ela está a abanar o nariz. Tipo como aos cães. Em termos de escovagem, podes fazer um brushing, um alisamento japonês, usar a escova progressiva, pentear com placas de cerâmica... Isso é aquele ferro quente. Negativo. Isso é o babylice. Cuidado. No âmbito da secagem, temos os infravermelhos e o secador com difusor, por exemplo. Outros tratamentos incluem a permanente, a mise, o levantamento de raízes, o novo e revolucionário Botox capilar, a aplicação de rolos, pratas, bigodis... Bigodis? Bigodis. Tratamentos de creatina para fechar as pontas. Vários tipos de corte, como o escadeado, o corte pixi, o corte bob, etc. É pá, isto tem muita matéria. Eu avisei... Incrível. A nossa forma de ir ao barbeiro é realmente superior. Foi também a minha conclusão. Embrulha, Wanda. A tua esposa foi consultora desde... Toda a gente está a pensar... Sim, sim, sim. Ontem, para aí, à meia-noite e meia, já com ela meia-dormir, eu... Não, mas diz-me o que é que se faz mais ao cabelo e ela... Deixem-me dormir... A pressão... A pressão... Que crueldade... Ah, também baleagem... O que é isso? Ah, não sei, deixa-me dormir... Não, mas diz-me só o que é isso. Muito bom. Eu tive que compilar e organizar toda esta informação. Atenção. Olha, foi muito nobre da tua parte. Eu próprio aprendi aqui coisas hoje. A sério? Sim, sim, sim. Muito nobre. Entretanto, constatei que vim de blazer, mas no entanto com a etiqueta ainda na manga. Que estranho. É uma nova tendência. Isso é uma nova tendência. Mostra lá a etiqueta. Está aqui. Confirma-se. Agora, tira-me isto. Mas, se calhar faz parte, não? Há quem não tire isso. Há quem não tire para mostrar... Mas olha, eu fiz todo o concerto no meu arena assim. Portanto, é pronto. Com a etiqueta na manga? Sim, sim, sim. E eu coiso com o alarme nas calças. E eu coiso com os sapatos. Neste momento é capaz de ser tendência. Achas? Talvez. Espera. Estava a ver se tinhas o alarme, mas não. É uma coisa. Um botão qualquer. A Ministória de Temáticas foi uma oferta no dia do pai. Ofereça um iPhone a partir de 49 euros. Mel é outra vida. E continente eleita há 12 anos consecutivos. Marca de confiança dos portugueses. Pai, isto não parece uma escola. Tu és para o marco? Deitei muito tarde. Deitei muito tarde. Por isso estou indo dar-se aos papéis. Onde é que tens isto? Não é papéis. Isto é um iPad. Ia começar tudo a horas, não é? Ia começar... Tens 10 segundos para ainda começar às oito e um quarto. Eu não estou a encontrar... Mas o senhor que faz o quarto da noite... Já está, já está. Ah, por 5 segundos, raios. Mishória de temáticas. Mishória de temáticas. Oh, não há dúvida nenhuma Que se trata de uma... Mishória de temáticas. Pronto, é isto. Superfinados. Superfinados, não é? Não são todos os meus filhos, atenção. Isto é a Constância e a Beatriz Major e o extraordinário Gonçalo Ribeiro. Ok, muito bem. Afinadinhos. Afinadinhos. Menos roubo o lugar e o bom de mar. Caso isso. Bom, faz hoje 10 anos que foi feito o primeiro sorteio do concurso do Euro Milhões. Não sei se vocês sabiam. Faz hoje 10 anos. É pertenço para fazermos aqui o balanço desta primeira década. Conosco. Não outro, senão Hermínio Miranda. Que traz consigo um testemunho impressionante. Hermínio, o que é para si o Euro Milhões? Olha, para mim o Euro Milhões é das coisas mais negativas que inventaram. Tanto que destruiu a minha aldeia que é São Miguel da Carvalhosa. Então, mas o que é que se passou, hein? São Miguel da Carvalhosa. Passou-se que no ano passado o Martins ganhou 83 milhões de euros no Euro Milhões. Começou a viver que nem um lorde, com tudo do bom e do melhor. Portanto, só para teres uma ideia, antes de ganhar o prémio ele tinha um barraco velho para as galinhas. E hoje tem mais de 5 barracos velhos para as galinhas. Portanto, é um indivíduo que é um magnata. Mas, bom, até aqui tudo bem. O que a gente não lhe perdoa é dele ter querido meter-se nas coisas da aldeia. O que é que ele fez? Olhe, nós em São Miguel da Carvalhosa temos a festa em honra de Nossa Senhora dos Remédios, que calha sempre no segundo fim de semana de setembro. Só que o filho do Martins é imigrante na Suíça e vem de férias em agosto. Maneiras como Martins queria mudar a festa para o último fim de semana de agosto. E nós dissemos que não havia hipótese nenhuma. E ele, ah, então fazemos duas festas. E eu faço uma primeira festa em honra de Nossa Senhora dos Remédios no fim de agosto. E depois vós homenageiais Nossa Senhora dos Remédios outra vez a meio de setembro. Não, não. Tu fazes as festas que quiseres em agosto. Mas a Nossa Senhora dos Remédios é em setembro. Em agosto adoras a Nossa Senhora dos Aflitos, a Nossa Senhora da Conceição, a Nossa Senhora do que tu quiseres. Mas não adoras a Nossa Senhora dos Remédios, que é para ser adorada no segundo fim de semana de setembro. Sempre foi assim. E diz ele, ah, eu adoro a santa quando eu quiser. E eu, ai, não adoras, não. E ele, não, adoras quando é a altura de toda a gente adorar, não adoras mais cedo. E ele, ai, adoro, adoro. E eu, não adoras. E ele, ai, adoro, adoro. E eu, ai, não adoras, não. E ele, ai, adoro, adoro. E você disse, ai, não adoras, não. Exato. Você já conhece esta história? Não sou esta parte. Continuem. Bom, o Martins viu que não conseguia mudar a festa e disse, pronto, tudo bem, faça a festa a meio de setembro, mas ao menos passei a processão para o fim da tarde, porque ao meio-dia está muito calor e a minha nora tem afrontamentos. E eu, ó Martins, tem paciência, mas a processão é bonita e é a hora do calor, porque o Américo carrega sempre o primeiro andor e começa a suar muito, parece um jabali, e quando lhe bate o sol no cachaça, o suor evapora e beça um arco-íris. E é dos milagres que Nossa Senhora dos Remédios faz sempre. E no fim, a miodagem junta-se para procurar um pote de ouro no riego das náugas do Américo. São tradições, ó Martins. É tu e o Martins? O Martins disse, pá, no mínimo dos mínimos, deixem-me ter um andor em homenagem à minha fábrica de chouriça, que está a celebrar três meses de funcionamento. E eu, ó Martins, desculpa-me, mas a tua fábrica faz boas chouriças, isto não está em causa. Mas não faz sentido que a processão tenha o andor do Sagrado Coração de Jesus, a seguir vem o andor do São Nicolau, depois vem o andor do Senhor dos Passos e de repente aparece o andor das chouriças Martins. Não acho bem, tu sabes que eu só gasto das tuas chouriças, mas não acho bem. Ah, então e depois? E o Martins disse, ah, sim senhor, e foi para casa, mas eu vi logo que ele que estava a preparar alguma. No dia da festa, o Martins apresenta-se na processão com um carro de bens novo, puxado por um teiro que ele mandou vir do Ribatejo, de uma das melhores ganaderias. Tudo bem, começa a processão e à frente vai o padre, que é coxo, mas não é daqueles coxos de arrastar um pé ou de andar a subir uma espécie de um degrau. Não, é um coxo especial, que ele levanta um joelho, faz um género de uma finta com o pé e volta a pesar no chão. Levanta outro joelho, faz outra finta e coisa. Eu, um dia que seja coxo, eu gostava de ser assim, porque toda a gente gosta muito de ver o padre a andar. Peço o cabalo do Joaquim Bastinhas. Só que o boi do Martins era das touradas e ridou-se com aquilo. E deu uma amarrada no padre, veio o padre pelo ar a uma altura de dois andares. Eu tenho fotos lindas disso. E o padre vai aterrar em cima do Andorra, escangalha o arco-íris do Américo, começam as crianças todas a chorar. E eu, por favor, do Martins, pois isto é bonito aí em Agosto, ao fim da tarde. Começa a aldeia toda a correr atrás do Martins para o matar e ele fecha-se em casa. E nós, Martins, tu faltaste ao respeito da Nossa Senhora. Maneiras que vai-te embora que a gente nunca mais te quer ver. E diz ele, e se eu vos der um garrafão de vinho a cada um? E nós, crianças e tudo? E ele, crianças e tudo? E nós, é pá, isso era bom. Olha, queres fazer a festa antes em Agosto? E ele, quero. E nós, pronto, tudo bem. E foi isto. Mijórdia de temáticas. Mijórdia de temáticas. É uma mijórdia de temáticas. Oh, não há dúvida nenhuma que se trate de uma mijórdia de temáticas. Só para dizer, não houve garrafão de vinho para estas crianças, não é? Não, não, não. Estes cantores riem-se a meio da sua interpretação. Pois é. Mas não fica mal, não fica mal. Porque se lembram do que é que estão a falar, não é? Mas no fundo é isso. A Mijórdia de temáticas é uma oferta mel. Então parece que temos nova e estimulante rubrica. É verdade, Pedro. Então, é verdade. Consiste num espaço de análise de certos comportamentos que as pessoas tendem a considerar meras características giras mas que eu reputo de javardos. Então. E assim nasce a rubrica... Eu repudio estas práticas! Mas que tipo de práticas são estas que tu repudias? Manda, hoje em Eu repudio estas práticas vamos falar sobre chafurdice alimentar. Muitas pessoas têm por hábito fazer-me xórdias repugnantes com comida. São misturas disparatadas de sabores. Ou uma pessoa está grávida e isto... Ou então isto não se admite. Ah, estou a gerar um pequeno ser e as minhas hormonas andam a fazer pouco do meu palato. Sim, senhora. Então, como é o que quiser. Não estou a gerar qualquer ser. Então deixa-te de javardeiras e porta-te como deve ser. Deixa-te ser nauseabundo à mesa. Há pessoas que vão descobrir hoje que são nauseabundas à mesa. Sim. No fundo elas sabem que aquilo não se faz. Isto é apenas a confirmação. Amigo ouvinte, fica a saber se é nauseabundo à mesa na rubrica Eu repudio estas práticas. Vamos então à primeira... Calma, calma. Agora, agora, agora. Vamos então à primeira prática em concreto que tu repudias, Ricardo. Vamos a isso, Nono. A primeira prática que eu repudio é... Meter batatas fritas na sopa. Ah, confesso que acho isso bom. Ora, ainda bem que isto aconteceu. Ainda bem. Porque o problema não é saber se é bom. A questão que eu coloco está à montante. Está bem? Antes de saber se é bom, alguém teve de preparar intencionalmente esta xoldra. Espera aí, pode ter sido sem querer, não é? Sim, sim. Se calhar num restaurante caíram acidentalmente batatas fritas dentro de uma sopa. Alguém provou e viu que era boa. Não devia ter provado. Vanda, devia ter dito. Olha, desculpe, caíram batatas fritas na minha sopa, o que é tão bizarro como se tivesse caído mousse de chocolate no meu esparguete. Portanto, queria uma sopa nova, se faz favor. Xoldra. Repudias mais práticas? Repudio, repudio. Olha, outra prática que eu repudio é... Ah, espera aí, que isto é para você. É isto? Fazer uma sanduíche de uvas. Ah, por amor de Deus, pá. Pão com uvas é tão bom, tão bom. Reparem, atenção, reparem nisto. As meninas são grandes adeptas deste tipo de chafordiço. Se somos nós a misturar coisas, são porcarias nojentas. São elas. Ah, são misturas de sabores que o nosso paladar é demasiado básico para apreciar. Castiga mais misórdias, Ricardo, castiga. Vou castigar, Nuno. Ora, escuta. Ovo estrelado com açúcar. Olha, realmente, eu conheço quem coma isto. Diz-lhes que repudias esta prática. Vou dizer, vou. Sabes o que é que eu também repudio? Ketchup no arroz de pato. Não faz sentido. Não faz sentido. É evidente que não faz. E mais? Não, não, espera. Antes disso. Ainda antes de ketchup no arroz de pato. Ketchup no arroz de pato é uma prática da qual é adepto um badalhoco chamado José Diogo Quintela. É? É, sim, senhor. Ele pega no arroz de pato e coloca-lhe ketchup. E eu já assisti. Porquê? Isso é uma ideia muito. Porque ele é nauseabundo à mesa. Ainda se fosse maionese. Queres ver a próxima? Vamos embora. Morangos com vinagre. É bom para abrir o paladar. Não, 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 não. O meu paladar já tem a amplitude correta, menina. Não necessita de aberturas. Vinagre nos morangos é muito sofisticado. Sabes quem é que também é muito sofisticado? Um javali. Marcha tudo o que lhe puseres no prato. Também repudio. Pão com manteiga e açúcar. Olha, também é ótimo. Não é a Michordeira? Trogodita. Seja fordenta. Bruto. Foi o programa de hoje. Bom dia. E é uma oferta Mel. Tenha outra vida por 24,99 euros com televisão, neto e telefone fixo. Saiba mais em mel.pt. E compre guia de restaurantes com 50% de descontos em cartão Continente. Mas o pão com açúcar não é consensual a crítica. Porque há muita gente que... Pedro Ribeiro é grande adepto de Michordeira. Michordeira, é, 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 é. É o arroz de pato, maionese. Pedro Ribeiro, estuda o que é. Não, 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 não. Estou 100% com o Ricardo Araújo para ir neste protesto. Por mim, esta rubrica era para continuar. Ora, aí está. Não, o arroz de pato também fica muito bem se... Não diga isso. Se fosse o dia anterior e fores aquecer no micro-ondas. Puseres uma fatia de queijo. Pedro Ribeiro, mistura tudo e ainda aquece no micro-ondas. É incrível, é incrível. Vocês são... Lindos e abumos à mesa. E vais ver a enxurrada de Michordeiros que vai ligar para cá e insultar-me a dizer não, não, porque eu acho ótimo o chocolate com... Destas coisas todas, vinagre nos morangos parece-me parvo. Não, não, não. Vinagre nos morangos não é parvo. Faz algum sentido, sim. Isso não tem nenhum... Ovo estrelado com açúcar. A questão é porquê. Diz-me. Porquê? Porque... É uma gemadazinha quente. Não, não façam isso. Não, não. Mas não. Não façam isso porque isso é horrível. Sanduíche de uvas. É simplesmente estúpido. Não, não tem... Sanduíche de uvas. Não, é pá. Não, é pá. Se for uma sanduíche de uvas em grainha... Há quem faça uma coisa que é sanduíche de batata frita que na praia sabe muito isso também. Olha, é muito bom, muito bom. Atenção, não criticar aquilo que não se conhece. Está bem? Não criticar aquilo que não se conhece. E lá está, com um pouco de maionese para ficar ali no ponto da saúde. As que mania da maionese. Ah, é mal, queres ver? Temos o prazer de receber hoje Leonardo Miranda, que contactou a Rádio Comercial com uma proposta de programa. Leonardo, quer explicar-nos o seu projeto? Ah, quero. Quero, com certeza. Ora bem, eu tinha combinado com o Pedro Ribeiro, que viria hoje. Ele não está, não? Não, ele hoje não está. Ah, é estranho, porque ele disse-me especificamente de vir hoje. É pena, porque isto merecia ser realmente apresentado a um alto responsável. Não, mas nós também temos algum poder de decisão. Está bem. Bom, eu queria fazer realmente uma proposta para se fazer Rádio a sério, não é? É possível quando vocês tivessem que sair, inclusivamente. Aliás, eu trouxe o genérico do programa. Se calhar ouvimos primeiro o genérico e depois eu explico melhor. Está bem, vamos ouvir então. Vamos escutar então. Vamos escutar, vamos escutar. Vamos escutar. Quem está a escutar? Há de ser um problema. Por isso é que eu queria Pedro Ribeiro. É que realmente... Roda Viva, o magazine para o apreciador de rotundas. Espera aí. Roda Viva, o magazine para o apreciador de rotundas? Exato. Portanto, é um projeto que está a ser trabalhado há vários anos por uma equipa. Eu sou apenas a cara de um coletivo. Portanto, quer dizer que há mais gente como o Leonardo? Felizmente. Somos um grupo de trabalho bastante desvasto. E calhou-me esfiar o projeto. Eu não tenho qualquer ambição de protagonismo, não é? Mas uma pessoa, quando vem para o âmbito das rotundas, sabe que se arrisca a deputar a admiração realmente do público. Não é? E não vale a pena fugir da ribalta. Pronto. Se prezam a privacidade, aí dediquem-se a outra estrutura rodoviária. É o conceito que eu deixo. Ora bem, o que é o Roda Viva? O Roda Viva é o primeiro programa a nível mundial exclusivamente dedicado a rotundas. Sem querer estar a revelar muitas das surpresas, nós vamos abordar vários temas. Vai ser um programa interativo em que os ouvintes podem ligar a dizer que estão, por exemplo, nesse momento numa rotunda, ou que acabaram de sair de uma rotunda, ou que estão quase a entrar numa rotunda. Há imensas coisas giríssimas que podem fazer. Uma pessoa pode ligar a dizer que nunca entrou numa rotunda? Perfeitamente. Pode, perfeitamente. Veja a maioria de temas que se podem discutir. O programa vai ser feito a partir de Viseu. Não é que é a zona em que eu resido. Viseu tem, de acordo com a Wikipedia, 197 rotundas no seu perímetro urbano. 197, não há bem. Eu, para ir de casa para o trabalho em Viseu, tenho de tomar um vomidrino, que é aquele remédio para o enjoo do mar, por causa das curvas. Se virem alguém sair do carro a cambalear, ou está bêbado, ou conduziu 100 metros em Viseu. Viseu visto do ar, parece aquelas terras em que os extraterrestres vão fazer rodinhas. Só que são extraterrestres que estavam drogados. Não é? Parece um cacho de duvas. Importa-se fazer uma simulação de programa para termos uma ideia? Sim, sim, de como é que as coisas se processam realmente. Ora bem, portanto, vamos supor. Primeiro, é uma notícia... Vamos pôr um programa... Notícias. Primeiro, notícias. Notícias. E eu entrava e dizia... Olha, hoje circulou-se bastante bem em rotundas. Quase toda a gente optou pela via de trânsito correta. Esteve-se formidavelmente em termos de fluidez dos veículos. Por exemplo, sucinto, a pessoa fica informada em termos de rotundas e... Bom, depois, vamos supor. Curiosidades. Curiosidades. Vamos ver. Curiosidades. É muito parecido com os inglaterais. Não faça... Deixe avançar o programa sem perturbações. Por exemplo, a curiosidade. Sabia, você sabia, senhor ouvinte, que São João da Madeira é o conselho mais pequeno do país e, mesmo assim, possui 120 rotundas. Puma, trívia, extremamente curioso. A seguir, vamos supor. Por exemplo, humor. Humor. Vamos ver como é que é este. Humor. Humor. De facto, também, muito... Não perturbe o andamento. Se calhar é você que vai sair. Ora bom, portanto, humor. Vamos ver. Estão dois veículos. E um já a circular dentro da rotunda. E outro a querer entrar. E diz o condutor do veículo que quer entrar. É lá. Então, eu venho da direita. Portanto, o humor está no indivíduo não saber que o veículo que entra na rotunda perde toda e qualquer prioridade. Como há muito. E como esta, há centenas de histórias giríssimas. Por exemplo, está um apreciador de rotundas. E está um apreciador de pontos pedonais. E diz o apreciador de rotundas. É pá, ou seja, uma besta e outra. É verdade. Por exemplo, uma. Como esta, há centenas. O que é que... É este o programa. O que é que... O que é que vos parece? Parece muito bem. Dancedor. Pronto. Pronto. Então é para fechar? Não, não. É melhor. Foi isso. O formato precisa de ser oleado. Mas a ideia base é muito boa. Eu acho que tem pernas guardadas. A Bichordia do Temáticas é uma oferta mel. Tem outra vida por 24 euros e 99 centimos por mês. Com TV, net e telefone fixo. Saiba mais em mel.pt. E também em continente. Aproveita a feira de queijos enchidos e vinhos do continente. Diga-me só ao PR e meio que eu passei por cá. Está ok? Santíssimo. Sim, sim, sim. Estou ansioso para ver o vídeo desta Bichordia. Boa. Sei que... Exato. Então, nesse caso, vamos avançar com outro fulgor. Com outro ponto noor. E ainda bem, porque eu, entusiasmado com a mobilização gerada pelo filme de Nuno Markle, também tive uma ideia para um filme que gostaria de financiar com um grande crowdfunding. Boa. É também uma história de amor? Não exatamente. É um filme de ação inspirado no Robocop. Chama-se Robô de Cozinha Cop. Robô de Cozinha Cop? Não me parece nada um bom filme. Ainda não ouviste a história? O título? Como é que podes dizer logo que não presta? Então, qual é a história? É um polícia que se transforma num robô de cozinha. Não presta. Ah pá, tu não percebes nada de cinema ou não? Não me ajuda aqui. Não, eu continuo interessado. Faz lá um pequeno resumo. Ah, eu sou o Nuno Markle. Estou sempre interessado com as coisas que o Ricardo disse. Estou sempre interessado. Eu acho sempre bem. Eu acho sempre tudo bem. Eu adoro. Vamos lá ver. Faz lá um pequeno resumo. É muito parecido com o Robocop. Sim. Trata-se da história de Silvestre Miranda, um polícia. Silvestre persegue um suspeito até uma fábrica da Bimbi, onde está uma bomba. Por que é que está uma bomba? Não sei bem. Não sei bem. Não sei bem. Não, não. Pronto. Ok, ok. A bomba rebenta e Silvestre fica com uma Bimbi encrustada nas ventas. Ah. A força do rebentamento encrusta. Pois. E o calor vulcaniza. É isso. É muito isso. Vulcaniza-lhe a Bimbi à testa. E assim nasce robô de cozinha cop. Péssimo fio. Não é. Muito bem. Porque Silvestre vai deslindar crimes com os seus novos e espetaculares poderes. Que são quais? Ah, estou com todos interessados nisso. São todos. Ok, deixa eu ver. Que são quais? Por exemplo, no fim de resolver mais um caso com os seus companheiros, Silvestre faz caipirinhas fantásticas. Ah, ok. Tens a emoção do policial e a beleza da camaradagem, porque eles, antes de irem para casa, ainda lhe limpam a borracha. É capaz de ser bom. Não, é péssimo. Não é. Não é. E às vezes, em perseguições, ele protege os seus colegas. Que antigamente não conseguia. Por exemplo, imagina um bandido que está aos tirs, tenta matar as polícias. E ele diz, sim, sim, mas prova este creme de espinafres. E o bandido, é pá, que avaludado. E os outros vão e prendem-no. Portanto, estamos a precisar de um policial com um creme de espinafres, é isso? Exatamente. E além de que tem imenso potencial para aquelas piadas que o robocop de cozinha faz, do género. É pá, este crime fez-me saltar a tampa. A Bimbi tem uma tampa, acho eu. Ah, e outro filme que, já agora, outra sinopse. Sim. Que eu, lembra-se do Sharknado? Sharknado. Um filme em que há um tufão e vêm tubarões no tufão. Sim. Mas vêm tubarões no tufão, por assim. Estás tipo a passear na rua e levas com um tubarão. Sim. Muito realista também. É do mesmo argumentista deste do... Não. Este filme existe o mesmo. Sharknado. E eu inventei um que é o Forknado, que é com furcados, em vez de ser com tubarões. Mas vais andar na rua e vem um furcão. Vem um furcão e as pessoas topam que vem lá um Forknado porque começam a ouvir Oh, 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 teiro, teiro, teiro. E são todos do aposento da moita. Todos. E vêm por ali e pronto, desgovernados. E as pessoas fogem deles. Esta Michordi foi cozinhada com colher inversa à temperatura Varoma. Era um grande grito para este herói. Varoma! Era o que ele gritava. Aí sim seria um bom argumento. Esse grito de guerra. Varoma! Pois é. Simulador de bimbalhada. A Michordi temáticas é uma oferta mel. Receba um tábolo de prever televisão em qualquer lugar. Ligue 16200 e descubra os petiscos da Continente Magazine de junho, que já está à venda. Mas a história das caipirinhas é verdade. Vês? São magníficas caipirinhas. Eu não possuo uma bimbi, mas ouço falar. Há pessoas que são fanáticas. Eu fiquei tão entusiasmado com o robô de cozinha copa. É pá, acho que vou desenhar o robô de cozinha copa. Olha, exato. E vamos pôr no Facebook o desenho. E o Facebook acho que isso é ofensivo. Sabe o que é que é giro? Não, só se o robô de cozinha copa tiver mamãs à amostra. Eu vou fazer o crowdfunding e imagina que as pessoas dão, e eu acho que é o teto, 20 euros. É pá, não se faz o filme, mas vamos todos beber umas caipirinhas boas. Olha, excelente. Com ouvintes que queiram participar. Claro. Brevemente, a maratona de caipirinhas pelas manhãs da comercial. Ora aí está. Começa logo de manhã. Venha embrocar connosco. Bom dia. Bom dia. Hoje eu gostaria de aproveitar este espaço que aqui desenvolvo diariamente na Rádio Comercial para lançar uma campanha. Uma campanha? Como se chama a campanha? Chama-se Vamos Evitar Certos Esfregares. Vamos Evitar Certos Esfregares. E em que é que consiste? Quando ouvirem o indicativo, vocês vão perceber. Vamos Evitar Certos Esfregares. Sim, vamos Evitar Certos Esfregares. Queres ver tudo a Evitar Certos Esfregares? Yeah! Evitar Certos Esfregares. Bom. Porra. Teste-me imenso a ouvir outra vez. Mas, eu confesso que estou na mesma relativamente ao objetivo desta campanha, Ricardo. Bom, eu pensei que a expressividade da música deixasse tudo bastante mais claro. Bom, o mundo moderno proporciona vários tipos de esfregar e esta campanha é contra alguns desses esfregares. Ricardo, podes dar exemplos de alguns desses esfregares? Sim, Nuno. Por exemplo, o esfregar que trago hoje à vossa consideração. O esfregar que ocorre em filas. Estamos numa fila, por exemplo, de supermercado. E o cliente que está atrás de nós, em vez de guardar uma distância mínima aceitável, aproxima-se demasiado e inicia um incomodativo esfregar. É verdade. E nós damos um passo em frente para fugir àquilo esfregar e a pessoa vem atrás de nós. E, de repente, a fila está extremamente compacta porque, na tentativa de fugir a estes frega-cidadãos, nós fomos aproximando de outro cidadão. Mas porquê que o esfrega-cidadãos é nocivo para a sociedade? Pedro, primeiro pelo contacto físico indesejado. Pois. Segundo, por causa do fenómeno baldeário. Mas que fenómeno é esse? Wanda, isto é um teorema. Se dois seres humanos mantiverem alguma distância entre si, a vida decorre sem problemas. Mas se conviverem demasiado próximo um do outro, começa a cheirar a balneário. Vamos continuar a desenvolver o assunto. E como é que devemos agir na presença de uns frega-cidadãos, Ricardo? Oh, Vasco, eu costumo deixar muito claro que o esfrega-cidadãos é um esfrega-cidadãos. Porque eles, às vezes, não sabem. Neste preciso momento, há inúmeros ouvintes a pensar. Ah, sim, sim, realmente já fui aborrecido em filas por um destes frega-cidadãos. Mas nenhum admite. Espera lá, e será que eu também já fui um esfrega-cidadãos? Este exame de consciência é muito importante e tem de ser levado a cabo. Ricardo, porquê que um esfrega-cidadãos, esfrega-cidadãos? Oh, não, 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 é por estar ansioso. Quer despachar-se da fila rapidamente e tem a ilusão de que quanto mais próximo do cliente da frente estiver, mais depressa se vai embora. Devia haver um daqueles pauzinhos que dizem cliente seguinte, e que nós pomos entre as compras, mas para pôr entre os clientes. O meu método é confrontar o esfrega-cidadãos com o facto de estar a ser um esfrega-cidadãos. Eu digo, por exemplo, meu caro amigo, este esfregar é motivado por ansiedade ou é para efeitos de recriação? E diz ele, ah, não, é ansiedade. Eu não o acho assim tão atraente. E eu, bom, então vamos evitar este esfregar. Porque este tipo de marcação homem-homem nas bolas de parada já não se usa. Passa a marcar à zona, faz-se embora. E o que é que a pessoa faz? Normalmente afasta-se com receio de que haja lunaticidade perigosa. Outro estratagema bom é simular mesmo lunaticidade perigosa. Por exemplo, faço muito o que é olhar para o esfrega-cidadão que está atrás de mim a esfregar e dizer, bom dia, sabe-me dizer qual é o... E normalmente resolve. Vou já aproveitar. É uma oferta Mel. Com o Mel Drive não gasta um byte de internet para usar o GPS. Saiba mais em mel.pt. É também uma oferta Continente. O segredo da Dona Florinda está nos preços baixos. Siga o exemplo e comece já a poupar e da próxima vez for ao Continente... Veja lá, pela primeira vez na minha vida fiquei em estado de choque com um indicativo. Foi incrível aquela panóplia de... De sensação de sons que aconteceu ali. É, pá, foi espantoso. Deixa-me só dizer, o meu pai é um anti-sfrega-cidadão. É um anti-sfrega. Uma das recordações que eu mais tenho é vir às compras com o meu pai e ver o meu pai olhar para trás e dizer Minha senhora, sai no meu espaço! É o meu pai. Isso é muito bem fácil. Eu acho que já cheguei a dizer... Olha, chega-se um bocadinho só. Até às vezes estás a marcar o teu código no multibus e a pessoa está ali atrás de ti. Eu não, eu gosto. Eu aprecio companhia. Tu aprecias, não é? Tu gostas do calor humano, não é? Eu gosto. É, pá, esfrega-se em mim à vontade. Chegue-se aqui um bocadinho ao pé de mim. Mas atenção, eu gosto do pai do Vasco que diz Está no meu espaço! Porque isso envolve definir um espaço. Há um espaço. Sim, sim, sim. E depois se identificar. Ultrapassou a fronteira do meu espaço. No fundo, na analogia com o futebol faz todo sentido que é a distância para a barreira. Claro! Todos nós temos os 9 metros e 15. Isto agora é meu. Peraí, Marcos, 9 metros e 15 é a distância entre a bola estar parada para a barreira. Apesar de que há coisas a que eu consigo chegar. Nada disso interessa. O essencial a reter é Bom dia! Sabe-me dizer qual é o FERNIAGO! Hoje, em Michórdia de Temáticas, as propostas de Serafim Miranda para melhorar o país. Serafim, bom dia. O que é que propõe? Bom dia. Antes de mais nada, boa dona Vanda. Bom dia. Este país, olha, tem tantas potencialidades que podia potencializar para mim. Por exemplo, a nível de turismo. Há tanta coisa gira que se podia fazer. Mas não se explora devidamente o que temos de muito bom. Então, o que é que temos de muito bom, Serafim? Olha, ó Vasco, eu vou-lhe contar alguns episódios que se passaram comigo. Atenção, isto ninguém me contou. Há dias, eu fui com a minha esposa ao Mosteiro de Alcoaça. Somos dois reformados, vamos ao Alcoaça. Tudo bem. Visita guiada. Nós integrados num grupo de pessoas. Começo ao guia. Ora bem, o Mosteiro de Alcoaça é a primeira obra plenamente gótica erguida no nosso país. Começou a construir-se em 1178 pelos monges de Sister e foi inaugurada em 1252. E digo eu, exato, exato. Olhe uma coisa, isto quantas assoalhadas tem? E ele, ah, isso não interessa e tal. E eu, ó meu amigo, tenha paciência. Eu sou reformado da Remax. Isto não é maneira de mostrar um imóvel. E ele poste-se logo em sentido. Mas acha que o turismo crescia com esse tipo de abordagem aos monumentos históricos? Com certeza. Isto é falta de preparação. Eu fiz centenas de visitas na vida e sempre levei os dados completos do imóvel. E mais, atenção, era raríssimo um cliente perguntar-me Oeste, este T2 é gótico? Os rios funcionam. Agora, as assoalhadas é uma coisa que dá realmente jeito de saber. Eu e minha esposa, uma vez, fomos dar uma volta na zona de Belém. Não queríamos acreditar. Primeiro fomos à Torre de Belém. Começo ao guia. Ora bom, a Torre de Belém é a obra-prima do gótico manuelino. E eu, olha, lá vem este com o gótico. E digo, sim, sim. Mas diga-me uma coisa. Como é que é isto em termos de umidades? E o guia, como assim? E eu, é que isto é mesmo em cima do rio. Uma das questões que se coloca num imóvel deste é a umidade. E o guia, é um monumento que se destaca pelas decorações do brasão de armas de Portugal. E eu, está bem, está. Mas quando os cantos do teto começarem a ficar todos pretos, pede às decorações para te pintarem toda outra vez. E disse à minha esposa, Oh, filha, olha, vamos até aos Jerónimos, que eu quero ver até onde é que vai a falta de preparação desta gente. E diga-me logo, foi melhor no Jerónimo? Não foi nada. Ridículo. Ou seja, nunca vi. Começo ao guia. Bom, os Jerónimos foram começados a construir em 1502, no estilo gótico manuelino. E eu, bomba, agora é que tudo gótico. Oh, amigo, limpar isto é que deve ser o demónio, não é? E ele, ah, não sei. E eu, pois, mas dá uma sensação que sim. Só em óleo de cedro, quanto é que vocês gastam aqui por mês? E ele, ah, não tenho ideia. E eu, escuto uma coisa. Como é que é isto em termos de reuniões de condóminos? E ele, quais condóminos? E eu, deve haver atas antigas, do condomínio, um prédio destes. Acho que era muito giro as pessoas terem acesso. E ele, ah, isso é estupidez. Bem, passa-me uma coisa pela vista e apresente queixa dele no IGESPAR. É tu e eu, Luís? Não disseram nada. Ainda. Isto foi em 8 anos e 91. Devem estar a castigá-lo bem. Óleo de cedro. Sabes que é daquelas coisas que sempre me... Surpreende-me o teu conhecimento sobre... E, por exemplo, eu só por pudor é que não vou a um sítio deste e pergunto-lhe-se... Com que vassouras é que vocês sacam as teias de areia lá de cedo? É isso que as pessoas não partilham, não é? É, de facto. A Michordia de Temáticas é uma oferta MEU. Adira ao MEU e receba um tablet para ver TV em qualquer lugar. Ligue 16200. E porque o bom tempo passa a correr, aproveita a Feira de Verão do Continente até 3 de Agosto. A Michordia de Temáticas Não sabia disto? Parece que Evo Morales, o presidente da Bolívia, foi contratado pelo clube Sport Boys e vai jogar futebol profissional na primeira divisão lá da Bolívia. Uma notícia que, como é evidente, será pertexto para transposições giríssimas com a realidade portuguesa. Pelo menos é essa a ideia de José Augusto de Milão, não é verdade? Exato. O Pedro Ribeiro vai haver transposição. Então, vai mesmo, na medida em que nós estamos neste momento a envidar esforços para ter o cavaco no Olivais e Moscavide, onde eu sou presidente e treinador. Bom, mas eu calculo que seja, enfim, uma contratação difícil de se concretizar, não é? Talvez não, porque o cavaco é do Jorge Mendes. E se alguém consegue colocar o cavaco no Olivais e Moscavide, é o Jorge. E acha que o nosso presidente pode ser uma mais-valia para o Olivais e Moscavide? Estou convencido que sim. Minha senhora, porque o cavaco é um jogador que pode dar muito a Olivais e Moscavide, a vários níveis. Por exemplo, em termos da elevação dos índices anímicos. Porque nós temos lá um jogador, que é o Vendinho, que vai oferir 75 euros por mês e o passe L123. Foi um esforço de direcção. Ora, um gajo que ganha o que ganha o Vendinho, sujeita-se a ouvir coisas chatas da bancada. Sempre que falha um passe. O costume. O tipo chulo, vai para casa, vai para o palhaço. E com o cavaco no plantel, a gente pode dizer, Vendinho, não é contigo, é com o cavaco. E leva aos patamares. Pois, pois, pois. E em termos táticos, o cavaco traz vantagens? Gosto de assinalar aqui que a pergunta sobre tática é feita por normais. É, quase sim. Eu percebo muito mais disto do que vocês já... Pois é. Olha, traz muita vantagem tática. Aliás, nós no Olivais e Moscavide andamos há muito tempo à procura de um jogador com as características do cavaco. Por exemplo, imagino, vamos jogar com o barreirense, que é um terreno tradicionalmente difícil para nós. A malta do barreiro anda com uma sede ao cavaco desde 1991. Muitos dos gays que jogam hoje no barreirense são filhos de malta que levou cacetada na ponte. De maneira que eu já tenho a estratégia montada, quer dizer, Vendinho, metes no cavaco e jogas em apoio. E eles vão entrar duro, a bola sobra para ti. E depois viras o jogo para outro flanco que não tem ninguém. Que os gays vão estar que nem moscas em cima do cavaco. Mas, diga-me, o cavaco integra-se melhor num 4-3-3 ou num 4-4-2? Pé, Ribeiro, o cavaco vai jogar solto. Ah, solto. Se independentemente do esquema tático. Eu tenho isso tudo em PowerPoint já. Vamos se pôr com o lateral direito dos gays que é filho de um pescador. Que ficou sem negócio quando o cavaco lixou as pescas. Então o cavaco vai jogar recuado na esquerda. Ou o outro andar em cima dele que nem uma carraça. Fica à defesa dos gays desposicionada e facilita as transições ofensivas do Olivais e Moscavide, com o nosso extremo bem aberto, a explorar os espaços criados pelo cavaco. Isso vai resultar? Mas, senhora, não lhe sei dizerem. Mas o cavaco vai levar umas sarrafadas. O que atrai público ao espetáculo. Já estamos a construir a bancada nova. Há esta a uma medida que vai trazer mais gente aos estádios. Sim. Pois é. As vezes que eu sonhei com o Bruno Alves a fazer uma tesoura por trás ao cavaco. Que se trata de uma mistória de... O cavaco fez atletismo. Fez. O seu jogador veloz. Sim. Não. A mistória de Matins é uma oferta a mel. Receba um tablet para ver televisão em qualquer lugar. Ligue 16200. E continente, porque o bom tempo passa a correr. Aproveita a feira de ar livre até ao dia 15 de junho. E agora, num delírio, imagino que o Presidente da República pode eventualmente ouvir isto. Ter ouvido deste programa. Ah, sim, sim. Acredito que sim. O Barreira anda com uma sede ao cavaco desde 1989. Muito bom. São 8h24. Bom dia. Esta é a Rádio Comercial. É mesmo uma mistória de temáticas. Oh, não há dúvida nenhuma Que se trata de uma mistória de temáticas Situações anormais Em fenómenos paranormais É um novo espaço de reflexão da mistória de temáticas com o nosso comentador residente O Padre Xavier Miranda Padre Miranda Que história que nos traz hoje? Bom dia. Olha, eu trago a história de um exorcismo. Isto passa-se em 1987. Era eu ainda um jovem sacerdote. E sou chamado a uma pequena paróquia por causa de um homem que está possuído pelo diabo. Tudo bem. Chego à casa dele. O homem está amarrado à cama. Certinho, eu pego na Bíblia e digo Demónio, se me estás a ouvir, sai para fora. E ouve-se uma voz a dizer Epá, isso criei eu, mas não dou com a saída. E eu, quem fala? E ele, é o demónio que está a possuir este indivíduo. Bom dia. E eu, bom dia. Então, mas Como é que você arranjou isso? E ele, não sei, não consigo sair. Eu devia ter ido embora há duas semanas. E a minha mulher já deve estar em cuidado. Incrível. Olha, é incrível. Eu nunca tinha ouvido um caso deste. Pois, e digo eu. Então, e agora como é que nós vamos fazer isto, amigo? Você não pode chamar ninguém da sua organização para ouvir tirar daí. E ele, ai não, que eu sou freelance. E eu, velha-me Deus. Bom, aguarde-se um minuto, por favor. Obrigado por ter aguardado. Olhe, diga-me o seu número de licença, faz favor. E ele, ai, eu não tenho comigo licença. E eu, então você bem possui-se em licença. Aguarde mais um minuto. Obrigado por ter aguardado. Olhe, eu não tenho aqui qualquer registro relativo a si. E ele, ah, pois é natural, porque eu é a primeira vez que estou a possuir. E eu, como assim a primeira vez? Então você é demónio há quanto tempo? E ele, ah, desde fevereiro. Eu trabalhava em alumínios, não é? Mas a construção está parada, porque isto está muito difícil. De maneiras que eu pensei, vou possuir. E em vez de estar em casa sem fazer nada, vou realmente possuir. E eu, e vai-me possuir logo um indivíduo? Você tem que começar por um eletrodoméstico, ou um bicho. Ou alguma coisa a funcionar mal, e por aí fora. Pois é, então é que começa a possuir indivíduos. E voltamos sempre ao mesmo neste país, que é a falta de formação. Pois, e isto, as coisas não avançam. E digo eu, bom, vão lá ver o que é que se pode fazer. Demónio, eu te conjuro em nome da senhora. Sai para fora. E ele, só para, estou na mesma. Isto não me diz nada. E eu, ah, então vou ler um bocadinho do evangelho. Presta atenção. Um dia, o senhor estava na Galileia. E aparece um fariseu que diz assim, então, mas o que é isto e tal? Demónio, já saíste? E ele, não, até estou interessado na história. O que é que fez o senhor padre? Eu pensei, olha, espera aí que eu já te digo. Olha, olha, oh demónio, uma coisa. Eu dou-me a sensação que tu não percebes nada de marquises, pá. E ele, o que é? Então eu trabalhei 22 anos em marquises e não percebo nada? Que história é essa? E eu, diz que não. Aliás, eu já vi trabalhos teus e o que tu dizias que eram em alumínio lacado, e vai saber, e era alumínio normal. E ele, quem é que disse isso? Nunca na vida eu sempre trabalhei bem. E eu, sim, sim. Olha, não foi uma nem duas pessoas que me disseram que tu nem silicone pões nas juntas. E ele, sou padre, você não me faça perder a cabeça. Mas o que é isso? Eu sou um cão... Ai, pum, a fecha em barra. Foi assim. Michórdia de temáticas Michórdia É mesmo uma Michórdia de temáticas Oh, não há dúvida nenhuma Que se trata de uma Michórdia de temáticas Uma oferta das marquises belos E também do mel Tenha outra vida por 24,99€ por mês Com televisão, neto e telefone fixo Saiba mais em mel.pt E desfrute da Serra da Estrela com 20% de desconto em cartão continente Estou curioso para saber se amanhã nos vêm trazer marquises Michórdia de temáticas Hoje, em Michórdia de temáticas, uma impressionante história de vida Na rubrica Deve tudo o que sou a um alguidar Está feito, obrigado e bom dia O Sr. Jai Miranda O Sr. deve tudo o que é a um alguidar, não é assim? É verdade E é curioso Porque eu nem sequer ligo muito a recipientes de plástico É um tipo de recipiente que não me diz nada Então com que tipo de recipientes é que tem mais afinidade? Talvez frascos Gosto bastante de frascos Extremamente interessante Mas porquê que o Sr. deve tudo o que é a um alguidar? Olha, isto começa tudo em dezembro de 1983 Foi a terceira vez que o meu pai foi atropelado por uma mota O Sr. pai costuma ser atropelado por motas? Ui, todos os anos o meu pai é atropelado por uma mota As motas parece que sempre têm o cheiro do meu pai Sempre de roda dele Bom, e o que é que cede? A minha mãe estava a fazer salpicões Porque era a altura de matança E vão-lhe dizer Olha Adelaide, tem calma que o teu marido foi atropelado por uma mota A minha mãe estava grávida Cus nervos têm o bebê para dentro do alguidar Onde estava a encher os salpicões E esse bebê é de eu O meu tio leva-me para o hospital Mas a minha mãe e a minha tia ficam em casa a encher os salpicões Só que o meu tio enganou-se a tirar-me do alguidar E levou um salpicão para o hospital E eu fiquei no alguidar E a minha tia não deu conta E encheu-me com lombo de porco, alho picado Um bocadinho de sal, louro, malagueta e uma pinga de vinho Deu-me um nó e pôs-me no fumeiro E quando é que os seus pais eram pela troca? Só em fevereiro A minha mãe vai buscar um salpicão ao fumeiro E dá comigo lá pendurado Tinha-me aguentado dois meses curto cheio da minha tia A minha mãe, percebes-se do que aconteceu Começo a chamar o meu pai Ó Zé, anda cá a ver isto Só que o meu pai não podia vir Porque na altura estava a ser atropelado por uma mota Bom, isto passou-se Os meus pais, entretanto, já se tinham afeiçoado ao salpicão E mesmo depois de saberem que tinha havido a troca no alguidar Continuaram a tratá-lo como um filho Tenho fotografias de natais, aniversários Sempre com o meu mano E a irmos ver o meu pai ao hospital Quando ele era atropelado por motas Então é por isso que o senhor deve tudo a um alguidar Não, há mais Portanto, em dezembro passado Eu estava na sala a ver televisão mais do meu pai Qual não é o meu espanto Quando o meu pai veio à cozinha buscar uma cerveja E é atropelado por uma mota É verdadeiro que o senhor pai está sempre a ser atropelado por motas Sim, mas na cozinha era a primeira vez Ora, o que é que sucede? A mota passa-lhe por cima da barriga e sai-lhe um bocado da tripa A minha mãe estava a fazer alheiras no alguidar onde eu nasci Mete o alguidar debaixo do meu pai para a tripa não se perder Chega o meu tio, leva o meu pai e a tripa para o hospital Só que o meu tio engana-se e leva uma alheira A minha tia ficou em casa a fazer as tripas Não deu conta, encheu a tripa do meu pai com carne E banha de porco, frango, pão de trigo, azeite, alho e colorau A toa e pôs ao fumeiro E o mais bonito da história é que essa alheira, neste momento, está noiva do meu irmão Brilhante, está bom ao disco E foi assim o teu fim de semana? Foi, exato E a pensar o que é que eu... O que é que eu tenho de fazer com o meu irmão? Ricardo, às vezes tu assustas Estava a ter imagens tão bonitas na minha mente Mas olha, o salto daquela alheira Aquilo tem tudo para resultar Claro que sim A Michaud é uma oferta Mel Tenha outra vida por 24 euros e 99 meses Com televisão, neto e telefone fixo Saiba mais em mel.pt É também uma oferta Continente Aproveita a feira de queijos enchidos e vinhos do Continente Dei uma corrida agora até aqui e espero que as câmaras que filmam sempre isto não estejam a apanhar-me a tirar as cuecas do rabo Eu acho que é uma coisa que toda a gente devia fazer todos os dias Sim, eu acho que... O que é tirar as cuecas... Estás pronto, Ricardo? Estou, estou Vamos a isto Não há cá... Atenção, Paulo Miranda Aquele acidente na Marginal Aquele acidente nenhum já está tudo arrumado para fora das estradas As pessoas estão a parar para ver Claro, claro Curiosidade Sim É só um carro de bombeiros As pessoas gostam muito de ver o que é que se passa Então toda a gente está preparada? Sim, vamos a isso Está, pronto Então vamos embora A Michórdia de Temáticas com o Ricardo Araújo Pereira é uma oferta Mel Com o Mel Music não gasta um byte de internet para ouvir música Saiba mais, em mel.pt é também uma oferta Continente Atenção à app do Continente Todas as vantagens do maior cartão de descontos no seu telemóvel Há portugueses a combater na Al-Qaeda E hoje temos um connosco É um rigoroso exclusivo da Rádio Comercial Hélio Miranda Porquê que resolveu integrar essa organização islâmica? Olha, foi curiosidade Porque eu sempre tive aquela dúvida Eu disse Al-Qaeda ou Al-Qaeda? E de maneiras que fui tentar saber E afinal disse Al-Qaeda ou Al-Qaeda? Olha, foi das grandes surpresas da minha vida Diz-te Quem diria, não é? Hélio, o que é que o Hélio faz concretamente na Al-Qaeda? Eu faço tudo um pouco Vasco, faço tudo um pouco Menos a arrebentar Mas um dia vai ter de arrebentar ou não? Não, não Que eu disse-lhes logo Oh, meus amigos Eu gosto muito de cá estar Sim, senhor O convívio é muito giro E isto da pessoa andar sempre de chinelos Acho que é ótimo Mas chateia-me a arrebentar Não contem comigo para arrebentar E eles? E eles Ah, então tem paciência Hélio, aqui toda a gente arrebenta Tu também has de ter de arrebentar Pronto, ficámos assim E começam a mandar-me em missões Com outros amigos que iam arrebentar Para eu me ir habituando a arrebentar Um dia foi com o Armado Que ia arrebentar junto no mercado E arrebentou? Arrebentou para cima de mim Que eu não sei como é que ele calculou aquilo Foi horrível Que eu estava relativamente perto Parecia que alguém tinha mastigado um talho E me tinha vomitado em cima Eu fiquei transtornadíssimo E disse Olha, Armado Se tens alguma coisa para me dizer Diz-me agora Isto é uma falta de respeito muito grande Que levava uma túnica branca E de repente tem a Armado A bolonheza Despesa a cabeça A alimentação dele Era muito à base Daqueles kebabs De maneiras que Derivado das especiarias O Armado faz uma nota Que não sai Realmente isso não se faz Eu já levei com amigos A bolonheza E acaba-se logo ali a amizade Pois comigo foi igual Nunca mais falei com o Armado E até porque não tenho Devagar de fazer puzzles Mas então A sua experiência na alqueda Não é assim tão boa É, é Tirando o arrebentar Está-se bastante bem Por exemplo Em termos de gajas São todas ótimas Porque só se vê os olhos Nós cá vemos tudo E há sempre alguma coisa Que ninguém Enfim, desilude Não é? Está-se descaído Lá não A menos que haja um surto De conjuntivite As gajas são sempre boas Mas tem tido Uma vida romântica Preenchida, Hélio? Sim, sim No mês passado Eu fui jantar Todos os dias A casa do Rachid Um dos chefes Começo a topar Que as filhas do gajo Estão sempre a olhar para mim Duas gémeas altas Memboas Atrevidas As gajas Bom, volta e meia Agitavam um bocadinho a burca Só para eu ver O que é que está por baixo Não sei a nada mesmo Mas pronto Contém a intenção E eu Oh, Rachid Epá, tu dás-me a mão Das tuas filhas Em casa E ele Quais filhas? Eu tenho três filhos E eu Então quem são aquelas gajas? E ele Aqueles são duas cortinas pretas Então eu havia de ter gajas presas A um varão Por cima de uma chanela E eu Epá, um gajo Com as vossas tradições maradas Nunca sabe Então porquê que as gajas Me davam a abanar a burca? E ele Epá, esses são correntes de ar Mas eu já estava apaixonadíssimo De maneira que perguntei ao Rachid Em que loja de fazendas É que ele comprou as cortinas E aí de ir lá buscar duas para mim Linda a história de amor Sim, senhor Pronto Quem não vê aquele tipo de cortina Não percebe Menina, atenção Eu sou uma pessoa Que nunca ligou muito a fazendas E fiquei maluco Portanto veja São as cortinas O amor é lindo A Missória de Temáticas foi uma oferta Mel Com o Mel Music Não gasta um byte de internet para ouvir música Sabe mais em mel.pt E app Continente Todas as vantagens do maior cartão de descontos No seu telemóvel São 8h20 Pronto Champion Sim, sim Estou a enviar isto para todos vós É porque senão tinha aqui uma música de uma banda Que ainda não ouvimos hoje Ah não, não, não Espera aí, espera aí Que isto está Estou quase O que é que é isto? Já ouvimos Coldplay hoje Dia de honestidade E nós honestamente Gostamos muito dos Coldplay Hoje só vamos tocar esta banda É para tirar? Pronto Agora é melhor tirar depois Estava aqui tão pronto Tudo o que é demais, não é? Tudo o que é demais coisa Então Como é que é o teu mail? Olha agora Olha, olha Arroba MC MCR MCR.OL.pt Ok Isto é rádio É rubrica e é o making of ao mesmo tempo Sim, sim Estão a ver como é que isto funciona Vais mandar para todos ou vais mandar só para o Pedro? O Pedro Rio envia para toda a gente, pode ser Desta vez é de uma menina Não sei porque está aqui aberto No mail de uma menina É nesta altura que a pessoa agradece a invenção do e-mail Por que se estivesse a fazer isto por correio normal E nós estivéssemos a transmitir tudo Exatamente Ia demorar um bocadinho E o carteiro Quase Sim, o gato preto e branco Sim, sim Sim Isto tudo é muito chato Bom, isto passou-se, não é? Oh, normal Tu queres isto no teu mail estrangeiro, não é? É, bem, é no estrangeiro Pois, pois, pois Eu gostava de saber o que é que os ouvintes estão a pensar tudo isto Ah, estou a pensar Isto é assim Isto é a grande radiofonia É a grande radiofralda Põe o indicativo que sempre dá demora Pois é, o indicativo dá para... Sim Espera aí, antes vou pôr um jingle só Olha, valeu a pena Para vocês saberem bem Qual é a estação Chegou o mail de Pedro River, deve ser vindo É incrível Succede Olha, eu entro nesta mochardia? Entra, vanda, entra Ficaste-me magoado ontem Ficaste-me magoadinha Espera aí Sim, sim Uma oferta Mel com o Mel Cloud Ou a Mel Cloud O pessoal do Mel Cloud ligou para cá Porque eu troquei o sexo à Mel Cloud É a Mel Cloud É o Mel Mas é a Nouveia O Mel é um menino Mas a Cláudia é uma menina Pois é Foram os dois passear Não gasta um baita internet para usar a Cláudia Saiba mais em mel.pt E é também uma oferta App Continente Todas as vantagens do maior cartão de descontos No seu telemóvel Então, vamos a isto Bom dia Bom dia Hoje gostaria de colocar à vossa consideração A seguinte teoria Toda a história da humanidade Caminha inevitavelmente Em direção ao rabo Finalmente Olha Zé Eu ainda só conheço os traços gerais da teoria E já tenho a certeza De que é péssima Não é Não é Dá uma hipótese à teoria Está bem que esperamos por isto Portanto A história da humanidade caminha em direção ao rabo Tens exemplos que sustentem a tua teoria? Com certeza, claro Pois Então vamos fazer um pequeno resumo da história da fotografia Por exemplo Desde os primeiros retratos Até o quê? Às Belfis Que é a última moda Fotografar o próprio rabo O ser humano não descansou Enquanto não aplicou a máquina fotográfica No rabo Devagarinho Devagarinho Mas foi lá Inventa-se a máquina fotográfica E ao princípio a sensação que dá É que não tem nada a ver com o rabo Dava essa sensação Dava Pois dava O fotógrafo escondia-se debaixo de um pano Como quem diz Não, não Eu não tenho qualquer intenção De fotografar o meu próprio rabo Isto é para retratos E paisagens muito lindas E tal Depois inventa-se a fotografia a cores Não é? Para fotografar o arco-íris Não tem nada a ver com a vontade De captar melhor os diversos tons do rabo E depois as câmaras nos telemóveis Toda a gente tem câmera em todo lado Começa-se pela moda de fotografar os pés Como no ano passado Para disfarçar Depois são as selfies Ai que giro Virar a máquina para mim Já aguarda-se experimentar A ponteiras para o rabo Já está Já está Cento e tal antes de história Onde é que vão desaguar? No rabo É capaz de ser A pior teoria Que eu já ouvi na minha vida Mas oh Ricardo Pronto Eu gosto muito disto O que está aqui a ser dito Mas mesmo admitindo Que a máquina fotográfica Tenha sido inventada Com o objetivo de Cerca de 100 anos depois As pessoas poderem fotografar O próprio rabo Tu disseste Que toda a história da humanidade Caminhava para o rabo Ora Até agora Tu só demonstraste Que a invenção da fotografia Caminhava para o rabo Não demonstrou nada Mostrei Mostrei Que outras invenções humanas É que têm como objetivo O rabo Nuno Inúmeras Diz lá uma Olha por exemplo o papel O papel foi inventado No ano 105 depois de Cristo Com um pretexto Muito rebuscado Do género Ah isto é ótimo Para as pessoas escreverem Grandes obras literárias E fazerem desenhos lindíssimos E comporem excelentes músicas A sério Foi por isso que inventaste O papel Xingfung Sim sim Ah é verdade Sabem bem É que isto também é muito bom Para limpar o rabo Pronto já está Vai tudo ter ao rabo Próxima teoria Próxima É Sabes onde é que podes meter Essa opinião Sei sei Ora vês Onde é que isto vai tudo desaguar Missórdia de temática Missórdia de temática Ai sei Nada forçado Nesta teoria Nada Uma oferta Mel Com a Mel Cloud Não gasta mais de um baita internet Para usar a Cloud Saiba mais em mel.pt E é por continente Todas as vantagens Do maior cartão de descontos No seu telemóvel E de novo aqui Os dois polos Sim Vasco o cético Sim claro Marco o interessado O interessado Para usar mais estas questões Mas hoje o saco de pancada Foi um bocadinho mais longe Não é? Sim Aquela pancada que leva Também há qualquer coisa Que entra Sim Enquanto que eu e tu Vanda Estamos num plano superior A toda esta discussão Assistem só Assistindo Na nossa bancada Para o Vasco Foi relativamente invasivo Porque houve uma sugestão De inserção Posso só dizer mais uma coisa A Vanda perguntou Entro na Missórdia E tu entras Claro que entras Eu saliento só Dava essa sensação Dava Era a deixa que a Vanda tinha Era Dava essa sensação Dava Eu e o Ricardo Temos que conversar Mas temos que falar Exatamente Temos que falar Temos que falar Já não gostas de mim Como gostavas Gosto Dá essa sensação Não dá? Não senhora Não senhora E digo-te mais Vanda Miranda E Maria do Céu Guerra São as minhas atrizes fetiches Os telefones não param Temos mais um ouvinte O que acha da contratação do Ricardo? Ui, muito bom Eu gosto muito de o ouvir Toda eu sou fogo por dentro Quando o ouço O gozo que esse menino Me proporciona Só de o ouvir falar É uma sensação Muito semelhante Ao prazer da sexualidade Mas em superior No pipi Mas isto não é um popular escolhido ao calhar Pois não Isto vê-se que é uma pessoa Que tem formação em rádio Manhãs da Comercial Agora também com Ricardo Aruz Pereira Eu adoro isto As pessoas que dizem Não quero a coisinha no gê E ovos Sabes de onde é que sai o ovo? Sai de onde? É do cu Do anjo Mas levo-me o ela Se despirar Hoje é 50% desconto e tal Mas além disso Eu ainda tenho um cupom A menina da caixa Espeta-me um banano nas ventas Que até me saíram duas chouriças Que eu ainda tinha embutidas no lom Volto para o hospital E feitas as contas Entre o que o desconto do supermercado dá E a conta do médico Ainda acabei por poupar Um euro e meio Que agora posso gastar Onde eu quiser Faço silêncio E aí é que o barco começa a afundar, não é? Exato Mas a afundar Com muito mais estilo Do que o Titanic Os maricas do Titanic Continuaram a tocar Enquanto o barco se afundava Mas o meu avô foi mais longe Então Ele continuou a tocar Depois do barco se ter afundado Já debaixo d'água Durante dois anos não houve trutas Fugiu-se O professor Chibanga Faz previsão Que dentro de 15 segundos Vanda Miranda vai dizer A palavra Não Ai que emocionante Vanda Miranda Deseja fazer amor Com o professor Chibanga Não Uma pessoa vai acampar e diz Está aqui a tenda Pode ler Armando Armando Ficou mal montada Assim pode ruir Achas que a tenda Rui Rui É uma tenda que não presta Quem te deu Te deu Eu às vezes tenho de reduzir um pouco O espetacular Para não oprimir as pessoas Com a minha espetacularidade Você é um homem com jeito Para bricolar Mas não durante demasiado tempo Atenção Tchau 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 Tchau